Música Palavra Pastoral Meditação Meus queridos e amados, irmãos, amigos, companheiros, a paz do Senhor. Aqui estou mais uma vez neste início de um novo dia, como também encerrando mais uma semana de meditações dentro da Palavra de Deus. Vamos então mergulhar nas Sagradas Escrituras? Estamos meditando no capítulo 3 da Epístola de Paulo aos Colossenses. Hoje vamos meditar no versículo de número 5. Olha que coisa tremenda o apóstolo Paulo nos ensina, nos adverte, nos alerta, né? Olha aqui o que diz o versículo 5 deste capítulo 3. O apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Paulo citou aqui cinco coisas que devemos estar longe delas. São cinco de muitas outras, vocês sabem disso. Quando ele diz assim, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, ele está falando para mortificar tudo o que diz respeito à nossa natureza terrena, que nos impulsiona a pecar, que nos leva a ficar longe do Senhor nosso Deus, práticas pecaminosas, que mancham a nossa alma, o nosso espírito, e que compromete a nossa salvação. E, consequentemente, a nossa futura vida eterna. É isso que ele está dizendo. Matai esses desejos da nossa natureza pecaminosa. Matai tudo isto que nos distancia de Deus. Porque a nossa natureza pecaminosa, ela é má. Ela nos leva para caminhos tortuosos, perigosos e nos distancia de Deus. Então ele faz aqui, neste versículo, viu gente? Uma lista de cinco pecados que trazem muitos problemas. Ele abre a lista com a prostituição. o relacionamento sexual fora do casamento, antes do casamento, adultério para os casados, fornicação para os solteiros. Evitem os relacionamentos a este ponto da prática sexual. A Bíblia diz que ficarão de fora os adultos. E a Bíblia diz que ficarão de fora os fornicários. No caso, os solteiros, os jovens. É um pecado moral que mancha o espírito, a alma e o próprio corpo. Nós, ontem, meditamos no versículo 4, não foi? Falando da volta de Jesus, da subida da igreja. E Paulo, dizendo isto aqui, ele está nos ensinando para que destas coisas nos afastemos e assim, prontos, possamos estar para o grande dia do arrebatamento que falamos dele no dia de ontem. Então, esteja bem longe, meu filho, minha filha, da prostituição. Num segundo momento, Paulo fala da impureza. Impureza aqui, irmãos, são os pensamentos indecentes, sentimentos indecentes. A impureza fala de indecência, sabe? Tome cuidado com os atos indecentes, provocantes, que abrem precedentes para uma vida pecaminosa, tanto partindo da mulher como partindo do homem. Evitem gestos impuros, sentimentos impuros, pensamentos impuros. que também se levam ao nome de indecência. Num terceiro momento, ele está falando de apetite, apetite desordenado. O que é isto? Está se falando de paixões, paixões sensuais. Sabe? Isso é muito sério. E o mundo está cheio disto. E digo para vocês que em meio às comunidades evangélicas, não está tão diferente assim também, não. Cuidado com estas paixões sensuais. É o apetite desordenado pelas paixões. Isso é muito sério. a vil concupiscência, que é o quarto tópico aqui, né? Aqui está se falando de desejos vergonhosos, desejos maus. Sabe, irmão? Que está muito relacionado aqui com a impureza e também com o apetite desordenado. Essas três coisas aqui estão juntinhas. Sabe? Falando de um lado obscuro dentro do ser humano. Paixões, desejos, indecências. que tudo isto só contamina a alma, o espírito, bloqueando, comprometendo a nossa salvação. Bloqueando, comprometendo a nossa comunhão com Deus, a nossa intimidade com Ele no nosso dia a dia. E a quinta coisa que eu acho interessante é quando ele fala da avareza. E vocês sabem muito bem o que é a avareza. Paulo chega a chamar de idolatria. Tem tanta gente, irmãos, que tem amor ao dinheiro, a cobiça pelas riquezas e pelo dinheiro, que o dinheiro chega a ser até o seu Deus. Porque aqui está falando de idolatria. A pessoa se curva diante do dinheiro e passa a adorá-lo. vocês se lembram quando Jesus disse não se consegue amar a dois senhores porque se há de amar a um e aborrecer o outro. Não se consegue amar a Deus e a mamon. Mamon aqui é justamente o Deus das riquezas. E o dinheiro gera toda sorte de cobiças. porque quem tem dinheiro muita coisa pode conseguir, pode comprar. O dinheiro em si não é pecado porque esse dinheiro pode ser utilizado para as coisas boas, para o bem. Mas, segundo o que Paulo disse a Timóteo na sua primeira epístola, capítulo 6, versículo 10, ele nos ensinou que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Olhe bem, o amor ao dinheiro. E tem gente que ama o dinheiro, se torna um escravo do dinheiro, passa a adorar esse dinheiro, daí o dinheiro se torna idolatria. A avareza é idolatria. Ponha isto sempre na tua cabeça. Se Deus te deu ou vai te dar dinheiro, não te tornes um escravo, uma escrava dele, mas utilize esse dinheiro para o teu bem-estar, para o andamento, o crescimento da obra de Deus, para ajudar pessoas necessitadas, carentes de um apoio financeiro em suas vidas. Que você não se distancie das pessoas e de Deus por ter dinheiro à tua disposição. Cuidado com a avareza, porque isso é uma idolatria. Você vai se tornar um escravo, escrava do dinheiro e isso pode te gerar perdição. Porque Paulo escrevendo Timóteo, conforme eu já disse, no versículo 10 do capítulo 6, e por que não onde também, ele diz que muitos, alguns, têm caído no laço do diabo por conta de adorar, de amar o dinheiro e dele se tornar escravo. Então, irmãos, nós que queremos ser arrebatados conforme meditamos ontem, no versículo 4, temos que mortificar os nossos membros que estão sobre a terra. Isto é, ter um domínio de nossas emoções e sentimentos, colocar nossos membros sob o controle de Deus. Cuida-te, meu irmão, cuida-te, minha irmã, meu amigo, minha amiga, esteja bem longe da prostituição, da impureza, do apetite desenfreado, desordenado, né? Esteja longe da vil concupiscência, das cobiças, dos desejos vergonhosos, maus, impuros e esteja longe da avareza para que você não se torne um idólatra do dinheiro. Que coisa séria, né? Tudo isto por um motivo forte e sério. Jesus está voltando. A trombeta vai tocar. E quero dizer que estas coisas, no versículo 5, quem as pratica, estará atraindo sobre si a ira de Deus, o castigo de Deus, que será o próximo assunto. Então, estejamos longe destas coisas. Vamos, irmãos, mortificar estas coisas que fazem parte da nossa natureza terrena, do nosso homem comum e busquemos as coisas espirituais. É por isto que no começo do versículo diz, no começo do capítulo, melhor dizendo, vós que estáis ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra do Pai. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque estáis mortos, mortos para o pecado, mortos para o mundo e a vossa vida está escondida, a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. e assim, quando Ele se manifestar, nós também nos manifestaremos com Ele, como Ele é, o veremos, como Ele é, seremos e estaremos para sempre com Ele na glória eterna. Mas, para tudo isto acontecer em nossas vidas, fujamos, corramos, estejamos longe da prostituição, da impureza, do apetite desordenado, da vil concupiscência e da avareza que é idolatria. Que conselho maravilhoso, né? Maravilhoso. Que conselhos maravilhosos. Mas, tudo isto é para quem é crente de verdade. Tudo isto é para quem nasceu de verdade. Tudo isto é para quem deseja um dia chegar no céu. Queres chegar no céu? Afasta-te destas coisas. Este mesmo Paulo, escrevendo a Timóteo na sua segunda epístola, capítulo 2, versículo 19, ele disse no final do versículo, todo aquele que professa o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Você professa o nome de Cristo? Você vivencia Cristo na sua vida? Aparte-se da iniquidade, aparte-se da prostituição, aparte-se da impureza, aparte-se do apetite desordenado, aparte-se da vil concupiscência, aparte-se da avareza, aparte-se. Muitos dizem, mas eu não tenho cometido pecados graves. Mas não são apenas pecados graves que nos impedem de entrar nos céus. Existem coisas, olha o que Paulo está dizendo aqui, se ele falou da prostituição, que é um pecado grave, mas ele está falando de coisas que estão no nosso íntimo. A impureza é de dentro para fora. O apetite desordenado é de dentro para fora. Havia o concupiscência, os desejos, os desejos obscuros, os desejos escandalosos, vergonhosos, o nome está dizendo desejos, está partindo de dentro para fora. A própria avareza, para que alguém chegue a se tornar escravo do dinheiro, é porque dentro ele cobiça o dinheiro, ele deseja o dinheiro. Então veja que com a diferença da prostituição, que já é o ato consumado, mas a própria prostituição começa onde? Com o desejo interno, com a paixão interna. Então esse versículo está mostrando muito bem que temos que mortificar a nossa natureza interna, a nossa natureza pecaminosa, que é a partir dela que vem a exteriorização, isto é, a consumação dos atos pecaminosos, das práticas pecaminosas. Portanto, fica aí esta palavra encerrando esta semana. Mortificai então vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza que é idolatria. Vamos matar tudo isto, vamos afastar de nossa natureza terrenal. Pense nisto. Deus te abençoe. Meu Deus e Pai, ouve a nossa oração. Dá-nos graça para suportarmos todas essas tentações e vencê-las. Dá-nos graça, Senhor, para matarmos estes sentimentos que fazem parte da nossa natureza terrena. Que possamos buscar uma vida espiritual mais intensa, mais sadia, vivendo-a do teu Filho Jesus, debaixo do poder do teu Santo Espírito, para tudo isso vencermos e aguardarmos com ansiedade o toque da trombeta, quando este corpo de pecado deixaremos e receberemos um corpo glorificado para estarmos contigo para sempre. estende, ó Deus, a tua mão para nos curar e solucione os problemas em nome de Jesus. Amém. Eu sou o pastor Mário Souza, que te deseja um maravilhoso dia e um maravilhoso final de semana, que no próximo domingo você vá à Escola Domenical para aprender a Palavra de Deus e à noite volte ao templo para adorá-lo na beleza da sua santidade. Mais uma vez, um feliz final de semana. Receba o meu forte e afetuoso abraço e a paz do Senhor. e a paz